E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais vídeo pro canal No vídeo de hoje galera eu tô trazendo o FIFA Modo Carreira Episódio número 3 galera Vamos pararmos aqui contra o Tottenham Mano, vamos tentar ganhar do Tottenham galera E mano, eu não vou falar muito alto porque agora é meia noite e 24 Meus pais vão acordar 7 e meia da manhã para ir trabalhar, beleza? Então mano, vamos tentar aqui ganhar contra o Tottenham Que é um time muito forte Meu time já tá arrumado, um elenco bonito E vamos tentar fazer o Newcastle ser campeão desta temporada galera Então é isso aí mano, vamos aqui pra partida E aí galera, vamos aqui pra partida contra o Tottenham E vamos tentar ganhar mano E é isso aí véi, só vai, só vai com o Bastid Pode ser perigoso, vamos ficar de olho Não, não Ah não, olha aí Ah Não, é sacanagem Não, não, olha os gols que eu tomo Não, olha, olha aí Não, olha isso O cara, não Ah, sacanagem Ô goleiro, a bola no seu canto você não pega goleiro Amor de Deus Não, ah, vai sobrar sozinho Ah, outro gol Olha isso Palhaçada galera, palha Se você ficasse impedido Nossa Faz, faz Ah, mentira que você errou o Kovacic Mentira Mentira Ah, olha isso Kovacic Não se perde igual assim Sim, mano Ó o Kovacic Vai, 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 vai Mentira Não Go, go, go Vamos buscar a virada Vamos buscar a virada Vamos buscar a virada Meu Deus, que feliz Vamos buscar a virada Vamos, vamos, vamos Caramba, velho Nossa Só vai, moleque Beleza Caramba, galera Tão perdendo de 2x1 Vamos tentar empatar e virar esse jogo Ainda nesse É, agora nesse tempo Não, agora no segundo tempo, galera Vamos lá, vamos Galera, a diferença de Enem É muito grande Por isso que tá difícil Mas vamos Vai Sai Não, 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 não Ah, isso daí é sacanagem Ainda bem que tava impedido, galera Tava impedido Beleza Só fa... Ah Boa, boa, boa Que alto Vai, 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 vai Ah, boa, boa, boa Mano, só vai É o lance do... Ah Mentira, Pulisic Mentira Mentira, Pulisic Boa Ah Aí ele corta Dá um corte lindo E dá um chute desse Vai Ah, goleiro pegou Acabou Esse não deu mesmo, galera Esse daqui não Não deu, mano Caramba, galera Não deu Muito forte o time deles O nosso próximo jogo Eu não sei Pra quem vai ser Ó, mandaram aqui uma Proposta de transferência Mas o cara tá emprestado Eu não vou responder não, galera Eu não vou responder não O cara tá emprestado O nosso próximo jogo Vai ser contra Então tá bom, beleza Underservers Eu não sei o nome do time Beleza Vamos ver aqui nosso calendário, galera Pra ver se vai ter jogo Hum, vai ter jogo de copa Então eu vou ter que Poupar alguns jogadores Pra jogar o jogo de copa, galera Vou poupar alguns jogadores, mano Porque senão Na hora do jogo de copa Eu não vou conseguir jogar bem Eu vou poupar o Kovacite Porque ele é um Um cara que eu vou usar muito Ou posso substituir É, eu acho que eu vou substituir ele No segundo tempo É, eu vou substituir ele No segundo tempo Vou Deixar o Pérez Aqui no banco Porque o Pérez vai dar A velocidade que o Kovacite tem Eu provavelmente também Vou substituir O Policite, né Porque ele é um cara que Não dá pra Nós perder, né Não dá pra perder O Policite Só que Eu vou Também Deixar o Ganso ali no Banco Eu vou colocar o Fux Pra jogar Colocar o Fux Meu lateral Tá machucado Vamos ter que colocar Esse lateral esquerdo Aqui que é o Marinhaca E eu acho que eu vou colocar Esse zagueiro aqui Pra jogar, mano Porque É bom É bom você Poupar alguns jogadores É bom poupar E eu vou deixar o Rafael Mesmo no gol Porque o outro goleiro Pega a da Copa Copa lá Então é isso aí, galera Vamos pra próxima partida E vamos tentar ganhar Essa partida E depois eu vou jogar A partida da Copa Ainda nesse vídeo Ah, amigão Você não vai fazer Um mundo ali, né Nossa Ah, tá impedido Mas vai só fazer Só fazer Só fazer Quase Punicite Beleza Só fazer Só fazer Golaço 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 Meu Deus Abrimos o gol Moleque Que golaço Caramba Como não Que golaço Beleza, galera Vamos tocar no último minuto Do primeiro tempo E só vamos Só vamos Beleza, galera Começou o segundo tempo Só vai Vamos só Beleza Nossa É assim Um golaço De tabela Galera Nossa Beleza Boa, mano Tamo trabalhando Bem a bola Nossa Sobrou Linda Nossa Quase Quase Galera O que? O juiz deu o pênalti Pênalti do que? Juiz louco, mano Vou pular Que louco Vai, faz o gol Ah Quase Só fazer Como na trave Vai Sai Ah, eu vou e tomo o gol Quer ver? Ah, bom Já era Empatamos o jogo Por Perdiotice, galera Foi um pênalti Que nem existiu, mano Foi um roubo Passaram a mão Aqui no nosso time Começamos a temporada Mal, galera Caramba, mano Já arrumei meu time E vê se vai ser o time Que eu vou jogar Aqui na Copa, galera O time tá meio Cansado Tá meio Meio Zuzuzuzum Mas é o que vai ter que dar pra jogar Galera Vai ter que dar pra jogar Assim E eu acho que eu vou improvisar Ele Aqui na esquerda Porque eu acho que você vai conseguir jogar na esquerda E eu vou colocar o meu outro zagueiro Aqui Por quê? Porque o meu zagueiro é bom Galera Ele é bom Só que eu pompei ele aqui Ele aqui, ó Zagueiro aqui é bom Então beleza, galera Vamos assim com esse time Pra partida da Copa Mano Vamos tentar fazer nossa primeira vitória Nessa temporada Porque desde que a temporada começou Mano Vamos a derrota e um empate Então vamos lá Visitante E vamos Beleza, galera Vai começar aqui Então a primeira partida E vamos Não a primeira partida Não a primeira partida É o primeiro tempo E só vamos Vai jogar aqui Boa 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 Rebote 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 Boa 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 Policite Boa Policite Tá jogando Minha Policite Meu Deus Olha Pegou no rebote Só fez Nossa De bater na bola E o resultado Só podia ser esse mesmo Foi uma finalização ruim Nossa Linda bola Vou só fazer Faz Porra Caramba Que romposo Veio Não Olha Essa comemoração Olha Essa comemoração Corre Caramba Que gostei Olha Isso Boa Goleiro Sai Sai Não Caramba Galera Tamo ganhando Primeiro tempo De 2 a 0 Mas o jogo Não tá fácil Não Os caras Tá forte Tá bem Mas vamos lá Então Beleza Galera Vai começar Aqui O segundo tempo E só vamos Beleza Covacite Nossa Que lindo Passe Só fazer Nossa Que lindo Passeio Passeio Nossa que linda tabela Sai Nossa que golaço Caramba Caramba Os caras estão começando a martelar Caramba Nossa Nossa Fux Treinar o chute Vamos Acabou Acabou o jogo Galera Ganhamos Finalmente Um jogo Ganhamos O jogo Da copa Caramba Ainda bem Ainda bem Porque Não aguentava mais Empatar Ou perder Mas vamos lá Melhor da partida Foi o José Lu Jogou muito Também Jogou muito Diga-se De passagem E eu quero colocar A galera Para treinar Tipo Colocar o Fux Para aprender A chutar Tem que colocar Os meus zagueiros Para aprender A marcar Vou treinar Meus goleiros A pegar pênalti E o nosso próximo jogo Vai ser Quanto o West Ham Galera O West Ham É um grande time Eu conheço o West Ham Eu gosto muito Do West Ham Galera Vou colocar primeiro Meu goleiro Aqui para Catar pênalti De pênalti Pênaltis Ah, é goleiro Né Goleiro É, não tem como Você catar Pênalti não Goleiro Colocar o fácil Né, goleiro Vamos colocar Meus dois goleiros No fácil Beleza Eu vou colocar O Fux Para aprender A chutar Porque o Fux Está horrível No chute Ô Fux Desculpa aí Mas tem que aprender A chutar Mano A aprender A chutar Eu vou colocar Esse meu atacante O Juzelu Joga muito Para aprender A correr Porque Juzelu Está difícil Você correr E por último Eu vou colocar O Ganso Para também Dar uns passes Melhor Ele já tem Um passe bom Vamos fazer Melhorar esse passe Vamos simular Tudo E vamos ver Como a rapaziada Se sai no treino Nossa O melhor Foi o Ganso E o Eliott O resto Foi ruimzinho Foi ruimzinho Vamos ver Vamos ver aqui É Beleza Oferta Retirada Porque eu não Respondi Agora vamos Chegar aqui Quem está na frente É o Master City Eu estou Em décimo sexto Caramba Galera Coisas tão Difícil Tão difícil Beleza Vamos ver A provagem 12 milhões 12 milhões Do meu volantão Caramba Ele deve estar Na lista De transferência Vamos Não Eu não ia aceitar Não Caramba Beleza Galera O vídeo de hoje Foi esse Vocês tem que deixar Muito like Porque eu joguei Três partidas Para editar Vai ser muito Difícil Muito difícil Mesmo E o meu próximo jogo Vai ser contra o West Galera Um time muito bom Muito forte Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Muito obrigado a todos Valeu Falou E tchau